Neto Baiano preparado na meia lua é pênalti a favor da equipe do Vitória, era Neto Baiano O artilheiro do futebol nacional na temporada 2012 Lá vem ele, preparou, bota essa porra pra dentro Procou! 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 Provitória! Foi ele, Neto Baiano O artilheiro do futebol nacional na temporada 2012 Botou a bola pra lamber a rede do goleirão Neto Baiano Fez a alegria da galera boa do Calabá, do Nordeste, de Amaralina, da Boca, do Rio e do Bairro do Tororó Ele fez a alegria da nação, ele fez a alegria da nação rubro negra baiana Neto Baiano, figurinha carimbada de número 100, é show de bola